Olá a todos, bem vindos a mais um tutorial, o meu nome é Pedro Soares e hoje eu vou mostrar como podemos criar um efeito 3D numa imagem. Vou demonstrar dois processos como o podemos conseguir, o primeiro que eu considero destrutivo e o segundo mais flexível que permite edição a posteriori. Para começar, criamos um duplicado do nosso background layer, que é o layer com que vamos trabalhar, vamos a layer, duplicate, podemos já mudar o nome para anaglyph 3D. De seguida vamos ao painel channels, selecionamos o red channel, vamos a filters, distort, shear e no gráfico da esquerda selecionamos o ponto de referência de cima e ao mesmo tempo que arregalamos na tecla shift, clicamos 5 vezes na tecla para cima e vamos fazer o mesmo para o ponto de referência de baixo. Clicamos em apply, selecionamos o green channel, vamos novamente a filters, distort, shear e mais uma vez no gráfico da esquerda selecionamos o ponto de referência de cima, mas desta vez vamos clicar na tecla para baixo e ao mesmo tempo que carregamos na tecla shift. No ponto de referência embaixo fazemos o mesmo, clicamos apply e finalmente o blue channel, filters, distort, shear, ponto de referência, ponto de referência de cima e o ponto de referência de cima e o ponto de referência para baixo. Apply. Podemos ativar todos os channels e temos assim a nossa imagem criada. Como criamos um desfazamento entre os diferentes channels, o mesmo é evidente nas margens esquerda e direita da nossa imagem. Se não quisermos que este pormenor seja visível, podemos sempre utilizar a ferramenta crop para reenquadrar a nossa fotografia. Para mim é algo que não me incomoda, por isso vou deixá-la assim. Como referi no início, este é um método destrutivo que não permite qualquer edição depois de criar o efeito, ainda que possamos voltar a utilizar o filtro shear para reposicionar cada um dos channels. Vou agora demonstrar um método que permite ser editado depois de criado. Como vou utilizar a mesma imagem, a primeira coisa que eu vou fazer é desativar o layer do filtro que acabei de criar, seleciono o background, vou a layer, duplicate e novamente layer, duplicate. A este layer vamos chamar red. A este cyan. selecionamos os dois layers e colocamos-o dentro de um grupo. A este grupo vamos chamar anaglyph 3D. De seguida vamos ao layer red e vamos adicionar um curves adjustment. Vamos a layer, new adjustment layer, curves adjustment. selecionamos o green channel. E vamos mover este ponto todo cá para baixo. De seguida selecionamos o blue channel e fazemos o mesmo. mesmo. Selecionamos o layer cyan. Novamente layer, new adjustment layer, curves adjustment. Neste caso selecionamos o red channel e fazemos o mesmo que nos anteriores. selecionamos agora o layer red. Alteramos o blend mode para screen. Selecionamos a ferramenta move com a tecla de comando V e ao mesmo tempo que clicamos na tecla shift, carregamos 3 vezes na tecla da seta da esquerda. De seguida vamos fazer o mesmo para o layer cyan. Selecionamos o layer, carregamos na tecla shift e clicamos 3 vezes na tecla da seta para a direita. Temos assim o mesmo efeito criado, mas desta vez com um método mais flexível. Podem confirmar que ambos são exatamente iguais. A grande vantagem é que esta abordagem permite repossicionar os layers a qualquer momento, ainda que esta seja uma opção que eu raramente utilizo. Mesmo porque eu criei uma macro para aplicar este efeito em qualquer imagem sem ter que repetir todo o processo. Para o demonstrar vou utilizar esta imagem. Seleciono o background layer, que é o layer em que eu quero aplicar o filtro. Vou à minha libraria de macros, à categoria special effects e seleciono anelive 3D. Desta forma e apenas com um clique tenho o processo todo criado. Um passo extra que podemos fazer para que o nosso efeito tenha mais impacto é neste caso aplicá-lo só à nossa personagem, mas que poderá ser outra coisa qualquer, como um objeto ou um animal. Para isso precisamos criar uma máscara, algo que eu já fiz previamente, e que são os dois layers que podem ver acima do layer do filtro. Neste momento só precisas ativar a máscara e aplicá-la ao layer do filtro. Desta forma conseguimos criar separação da modelo com o cenário, para que possam utilizar este efeito sem a necessidade de criar todo este processo. Eu deixo na descrição abaixo um link onde por onde descarregar a macro que eu acabei de utilizar. Espero que vos seja útil nas vossas criações e que tenham gostado deste tutorial. Obrigado e até breve!